A transmissão, ok, estamos começando aqui, uma live, mais uma live. Hoje eu estou aqui no Espírito Santo, onde fica aqui o nosso quartel general, nossa empresa, nossos colaboradores que dão todo o suporte para você que está me assistindo. Muito boa noite a todos, já são só um minutinho para a noite, finalzinho de tarde. Hoje eu vou falar sobre um assunto muito importante, que é o mito, um grande mito, na verdade, uma grande mentira que contaram aí, que disse que a diabetes pode ser medicada e que diabetes medicada é diabetes controlada. Vou explicar para você por que isso não é verdade. Pessoal, os colaboradores aqui já foram descansar, já são quase 18 horas, mas ficou aqui o Matheus comigo para que nós possamos juntos selecionar algumas perguntas. Muito boa noite, Valkyria, tudo bem? Boa noite, Yasmin, tudo em paz? Quem quiser colocar aqui de qual cidade que é, bota aí o nome, a cidade, para que a gente possa ir batendo esse papo aqui, já está entrando muita gente e esse assunto de hoje é muito importante, gente, porque, infelizmente, a saúde no Brasil, quando o assunto é diabetes, ela está muito ainda deixando muito a desejar. E eu faço essa crítica aqui porque alguém tem que falar. Colocar o rabo nas pernas e ficar calado, calado, aguentando, aguentando, tanta mentira não dá mais, né? Quando eu lancei esse projeto, eu pensei muito na minha missão como médico e contrariando várias entidades de classe, eu lancei esse programa e eu faço aqui o meu apelo para que, a partir dessas transformações de quem está vivendo aqui o dia a dia na educação e saúde, a gente possa melhorar esse país, né? Que está precisando de melhoria na política, na saúde e tantas outras coisas mais. Kátia aqui de Santos, tudo bem, Kátia? Adeilda Siqueira de Caruaru, Pernambuco. Hoje eu estou no Espírito Santo, aqui em Vila Velha, na Praia da Costa. O Paulo de Barra Mansa, Simone de Uberaba, Simone que está sempre participando aí, tudo bom, Simone? Boa noite. E a Rose, que é mãe da Yasmin. Oi, Vivian de Manaus, boa noite, tudo bem? Elane Cristina, boa noite. A Sara de Muzambinho, a Joilma de Montes Claros, a Juliane de Timburi. E só entrando, pessoal, eu vou começar às 18h05 a falar sobre o assunto para dar tempo de mais pessoas entrarem, tá bom? E no final eu vou responder as perguntas. A Aparecida Santos de Tanabi, interior de São Paulo. Boa noite, Elane, tudo bem? Claudete, tudo bem? Rio de Janeiro, Márcia Valéria. Tudo bom, Márcia? Que legal, gente. A Rosa Cristina disse que está em Vila Velha e pergunta onde eu atendo. Rosa, atualmente o meu trabalho é de educação e saúde, né? Eu crio programas, eu estou aqui em Vila Velha, inclusive, para gravar novos programas, porque a nossa base fica aqui, o nosso suporte, a nossa equipe todinha, que traz esse conteúdo, que torna possível, né? Todo esse conteúdo para todos vocês. E eu não atendo mais em consultório, porque o meu tempo hoje é dedicado a criar conteúdos e a estar espalhando saúde dessa forma, através da educação e saúde, tá bom? A Edna de Jundiaí, tudo bom, Edna? Natalina de Serquilho, São Paulo. A Neuza também, boa noite, Neuza. Cássia de São Paulo, estou sempre em São Paulo, e em São Paulo, que é um lugar onde a gente está aí com os contatos, né? Permitindo com que a gente possa estar trazendo mais informações e atualizando todo esse network que São Paulo oferece. Né? Tá, Quaritinho do interior de São Paulo, Santa Rita da Paraíba. Tudo bom, Ivanilto? Santa Catarina, Marga, a Rose, sempre bom ouvir as palestras. Que bom, Rose, que você gosta. Hoje eu estou falando sobre um mito importante, que é o da diabetes controlada ou diabetes medicada. Será que quem tem diabetes ou pré-diabetes pode falar que tenha diabetes controlada? Ou será que essa diabetes não passa de uma medicação e com alimentação errada, para te manter aí um cliente da indústria farmacêutica? É um tema polêmico hoje, hein? E eu não estou aí com... Não estou com a língua muito segura hoje, não. Hoje eu estou afim mesmo de falar toda a verdade, como sempre eu fiz, mas eu estou bem indignado, porque tem muita gente que poderia estar com a saúde boa se tivesse a informação correta. E essa é a missão, de trazer informação certa e espalhar saúde. Essa é a missão dessa empresa que eu criei, junto com toda essa equipe, junto com o meu parceiro aqui, de Vila Velha, e que a gente faz acontecer, a gente tem essa missão de trazer educação e saúde, de alcançar o máximo de pessoas no Brasil, afora e no mundo. A Rose de Guarulhos, tudo bom, Rose? A Tânia do Pará. Vocês podem ir falando aí. Gente, vou pedir uma coisa para vocês. Compartilhe esse vídeo agora. Curta e compartilhe, porque dessa forma nós vamos espalhar e alcançar mais pessoas pelo Brasil afora e pelo mundo afora. Então, eu vou te pedir esse favor. Agora, compartilhe esse vídeo, esse assunto aqui, pode ajudar uma pessoa que você sabe que está com obesidade. Quem está com obesidade tem grandes chances de desenvolver diabetes ou talvez já até seja pré-diabético ou diabético e não sabe porque está sem sintomas. A diabetes tem esse problema, ok? Oi, Josiane de Londrina, Paraná. Terra bonita demais. Tem um aluno de lá, Leda, que conseguiu controlar a diabetes tipo 2 aí, reverter. Oi, Mari, tudo bem? Paulo está fazendo tudo conforme eu falo e não usa mais remédio. Olha que maravilha. Inclusive, eu vou falar sobre isso. A diabetes que é controlada, ela permite com que você diminua ou até retire a medicação. Isso é sensacional. Isso é importante. Então, vamos lá, pessoal. Vamos compartilhar essa live aqui para nós batermos aqui o recorde hoje de pessoas alcançadas, tá bom? Campos do Goitacaz, Rio de Janeiro, Cássia de Oliveira, diabetes nas alturas. Pois é, Cássia, dentro da alimentação que eu vou falar aqui. Para quem ficar comigo aqui até o final, eu tenho um presente hoje aqui. Nós temos um treinamento gratuito para você já dar os primeiros passos para o controle da sua diabetes. A partir de hoje, a partir de agora. A hora é essa. Com a Yasmin de Conselheiro Lafayette, Minas Gerais. Legal, Yasmin? Você é a mãe da Yasmin, né? Vamos lá, pessoal. Vamos curtir, vamos marcar um amigo que eu vou começar. Já está na hora de começar aqui para respeitar aqui o horário de vocês. Já tem aqui uma pergunta interessante. Vamos ver aqui. A Sil Nogueira diz que estou de parabéns porque esclarece as luzes. Obrigado, Sil. Mariane, educação em saúde, seguido de uma boa qualidade de vida. Inclusive, a missão da LifeB é essa. Espalhar vida e espalhar saúde, viu? A Tânia pergunta aqui qual é o melhor exame para saber se tem diabetes. São dois exames, Tânia. Glicemia de jejum por duas vezes consecutivas e a hemoglobina glicada para acompanhar a diabetes. Bom, cidade de Goiás, cidade histórica. Eu sou de Goiás, eu sou de Goiânia, nascido lá. Pato Branco e Dolene. Falo sim, Dolene. Pato Branco é sul. Não é isso? E é isso aí. Vamos começar. Então, eu vou começar falando também, chamando vocês para a campanha do Setembro D. No mês de setembro, ano passado, eu comecei esse projeto, que é uma campanha que os meus colaboradores aqui junto comigo, a gente faz todos os anos para divulgar a educação e saúde para diabéticos. O Setembro D, o Setembro da Diabetes, vai começar no dia 16 agora de setembro. Anote aí na sua agenda. E vai ser, vão ser duas semanas de conteúdo para quem tem diabetes. E as lives que eu vou fazer também ao longo dessas semanas vão ser sobre esse tema tão importante. Diabetes tipo 2, diabetes tipo 1, diabetes tipo 3, que é o Alzheimer, diabetes gestacional, ok? Então, do dia 16 ao dia 30 de setembro, eu estou fazendo uma campanha aqui. Onde que é a campanha, Dr. Rocha? Aqui mesmo na fanpage do Dr. Rocha, ok? Nós vamos estar juntos aí, espalhando essa saúde e falando sobre diabetes. Falando de forma exaustiva. Vários vídeos, várias lives, várias dicas para você que é diabético ou pré-diabético. Talvez você até seja pré-diabético e não sabe. Porque a metade de quem tem pré-diabetes não está sabendo, não dá sintomas. Daí isso é uma doença tão terrível, né? A diabetes tipo 2. Gente, eu quero falar para vocês o seguinte. Existe uma série de mitos quando o assunto é diabetes. Seja tipo 1, seja tipo 2, quem sofre dessa doença não tem, vamos dizer assim, não tem esperança dentro da abordagem tradicional. Por quê? Porque a abordagem tradicional, ela diz para você o seguinte. Você vai tomar remédio para o resto da vida e vai se alimentar com alimentação rica em carboidratos, que vai piorar a sua diabetes e vai te obrigar a tomar doses de medicações cada vez maiores. Ou seja, a vida de quem é diabético não é fácil, porque a diabetes é um estado de toxicidade ao carboidrato. Ou seja, em outras palavras, quem tem diabetes, o corpo não consegue lidar com a glicose. Então, qual que é o sentido de passar uma alimentação repleta de carboidratos para diabéticos? Isso é insanidade. Isso está errado. E isso tem que mudar. Então, o que dizem aí fora os órgãos de saúde do nosso querido Brasil, que estão terrivelmente atrasados, e além de atrasados, eles são também ignorantes no sentido de não querer aceitar a ciência, de não olhar, de não examinar as evidências científicas, eles dizem que você tem que se alimentar de uma alimentação rica em carboidratos, ainda tem a cara de pau de chamar essa alimentação de alimentação equilibrada. Alimentação equilibrada é uma mentira. Por quê? Por que é um mito? Por que a diabetes medicada, que é o tema dessa live, é um mito? Por que ela não é controlada? Por que ela é medicada? Porque eles passam medicação, eles diagnosticam, sentenciam você, é outro mito isso, a diabetes é uma sentença, e passam alimentação errada, que vai piorar a sua diabetes e obrigar você a usar medicação em doses cada vez mais altas. Deixa eu contar rapidinho aqui um pouco da minha história, porque eu posso falar isso aqui com toda propriedade do mundo. Eu trabalhei ao longo de 13 anos na saúde pública. A maior parte da minha carreira médica foi no estado do Ceará. Trabalhei um pouco em Goiás, no comecinho, e fui para o Ceará no ano de 2003, mais ou menos, e fiquei lá trabalhando como clínico, cuidava de comunidades, e depois eu abri meu consultório em Fortaleza, e por último eu desenvolvi o programa Diabetes Controlado, já morando em Fortaleza. Morei em vários interiores, sempre em praias, no município de Beberibe, onde tem a Praia de Morro Branco, morei em Fortaleza por duas vezes, morei até próximo a Jericoacoari. E foi lá que eu tive tempo de estudar a questão da obesidade e a questão da diabetes. Eu desenvolvi os programas, o princípio de emagrecimento, e depois eu me lancei no estudo mais aprofundado da diabetes. Quando a Suécia adotou essa alimentação oficialmente, eu pude falar, bom, agora eu posso criar um programa. Comecei com os pacientes na comunidade que eu atendia, comecei a passar essa alimentação de baixo carboidrato para eles, lá em 2012, logo depois que a Suécia adotou essa alimentação, em 2011. E em 2014, no final de 2013, eu criei um programa já de emagrecimento, e no início de 2015, eu criei o programa Diabetes Controlado. Então, nesse período, eu pude validar essa alimentação no consultório médico e na comunidade onde eu trabalhava. E eu vou dizer uma coisa para vocês. Ao longo dos anos que eu trabalhei... Opa, balancei aqui, deixa eu ajeitar aqui. Ao longo dos anos que eu trabalhei dentro da abordagem tradicional, que é a diabetes medicada, eu me sentia muito frustrado. Por quê? Porque era só remédio, 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 alimentação errada, alimentação errada, que eu não sabia que era errada. E que muitos profissionais, eu não sei se não sabem, ou eu não sei se fazem de conta que não sabem. Porque nós estamos na era da informação. Não vejo mais desculpa para a pessoa não se atualizar. Quem é endócrino, quem é clínico geral, quem trabalha com alimentação, tem a obrigação de saber orientar a alimentação certa para quem é diabético, seja tipo 2, seja tipo 1. Não há mais desculpa. Nós estamos em plena era da informação, não é isso? Então, assim, está entrando muita gente aqui. Quem está entrando, eu quero dizer muito boa noite para você. E quero pedir para você curtir esse vídeo e também compartilhar esse vídeo para que nós possamos alcançar mais pessoas que têm problemas de diabetes, seja tipo 2, tipo 1, ou quem tem obesidade, que provavelmente vai desenvolver pré-diabetes e continuar com sobrepeso ou obesidade. Ok? Então, gente, deixa eu explicar uma coisa para vocês. Nesse período que eu trabalhei, dentro da abordagem tradicional, eu me sentia muito frustrado, porque eu não vi nunca um caso de controle de diabetes. Nunca. Não tem como você controlar diabetes com a alimentação errada. O remédio não vai resolver. O problema da diabetes é o excesso de carboidrato. Não é o remédio que vai... Não vai existir uma pílula mágica que resolve o problema da diabetes. Então, é isso. Fica claro isso. Anota isso aí. Diabetes controlada só com alimentação inteligente. E o que é alimentação inteligente? É alimentação de baixo carboidrato. Não tem como fugir. Se o seu problema é diabetes, o seu corpo, se você também tem a obesidade, está com uns quilinhos a mais, saiba que você tem grandes chances de ser diabético. Por isso que é importante você marcar algum amigo aí que também tem problema de sobrepeso, porque eu estou falando da mesma coisa. Quando eu falo de diabetes, eu estou falando para quem tem sobrepeso, quem está com uns quilinhos acima, e para quem já está obeso. É o mesmo problema. O excesso de alimentação rico em carboidratos gerou esse problema. Gerou a resistência à insulina. Gerou essa inflamação do corpo. Então, qual que é a solução? Retirar esse excesso de carboidratos. Ok? Faz sentido para vocês, gente? Porque se o problema é o excesso de carboidratos, se a causa é a resistência à insulina, é o corpo inflamado, qual é o sentido de só passar remédio e te entupir de medicação e de alimentação errada que vai te obrigar a usar mais medicação. Então, no período que eu trabalhei dentro dessa abordagem, ao longo dos anos, eu nunca tive nenhum caso de diabetes controlada, porque é impossível com a alimentação errada. Isso me deixava, assim, muito pensativo e com a... pulga atrás da orelha com isso. Falar, gente, tem alguma coisa errada nisso aqui. Felizmente, lá na Suécia, eles levaram esse estudo mais a sério e a doutora Anika, né, em 2004, 2005, ela já começou a adotar essa alimentação por lá. Até que, enfim, em 2011, o governo sueco adotou essa alimentação e hoje nós podemos dizer que nós já temos um país sério que adotou essa alimentação e nós precisamos muito de divulgar essa alimentação no Brasil. Essa é a minha missão de vida, ok? A Cássia de Oliveira está falando que emagreceu aqui demais com a glicemia alta. Realmente, Cássia, quando a glicemia está muito alta, há um quadro de hiperglicemia e isso faz com que você perca peso, urine muito, tenha muita fome, tenha fraqueza, tonturas e outras complicações. Que bom que você compartilhou aí, Josi. Quem está entrando agora, por favor, compartilhe esse vídeo. Esse vídeo é muito importante. E não é só esse mito que eu estou falando aqui da diabetes controlada através da medicação. Não existe diabetes controlada através da medicação. O que existe é diabetes medicada. E a medicação, ela só faz sentido quando você adota uma alimentação inteligente por pouco tempo, porque o seu corpo vai desinflamar e naturalmente você vai reduzir essa medicação que você toma. Então, assim, existe uma série de mitos quando o assunto é diabetes. Existem outros mitos. Existem a diabetes como sentença, como eu falei, você tem que tomar remédio para o resto da vida, que está bem ligado com essa questão da diabetes medicada. Existe também a diabetes que você tem que ter força de vontade para controlar a diabetes. Que conversa fiada, porque se a alimentação é errada, é impossível controlar a diabetes. Não tem força de vontade que vai resolver o seu problema, ok? Outra questão, dizer que o nosso corpo precisa de carboidratos. Mentira, o nosso corpo vive muito bem com gorduras saudáveis e com proteínas de alto valor biológico e a boa ciência já nos mostra isso. Boa noite, Maria Nascimento, tudo bem? Um forte abraço aí para você. Outro mito que eu vou estar falando aí no setembro de é sobre as frutas, que o diabético precisa de muitas frutas. Na verdade, o diabético precisa de poucas frutas e são frutas como o abacate, frutas ricas em gorduras saudáveis como o coco e a maioria das frutas faz muito mal para quem tem diabetes, ok? Consumir alimentos light e diets também é um outro mito terrível. No treinamento diabetes controlada, que é um treinamento que eu tenho pela internet com suporte nutricional, com uma série de bônus também, eu falo com... tem um módulo, um dos módulos, são quatro módulos. No módulo dois, eu falo só sobre os mitos e um dos mitos é esse tema de hoje. Diabetes controlada versus diabetes medicada. Então, a diabetes controlada só pode ser controlada através da alimentação inteligente. Então, é isso. Anota isso. Isso é muito importante. Eu vou responder algumas perguntas aqui agora que o Matheus selecionou aqui para mim. Vamos lá, então. Temos aqui a Fá Amaral, que é de Nova Iguaçu, toma grifagem de 500mg uma vez ao dia. A grifagem é a metformina, é uma forma comercial dela. Está pensando em engravidar, mas está com medo. Fá, por coincidência, hoje ainda eu conversei com uma amiga minha, lá de Goiânia, que é a minha terra, e olha que ela é diabética tipo 1, que é bem mais complicado. Dentro da alimentação inteligente, ela conseguiu engravidar, está com um filhinho, está feliz da vida. E para você que é diabética tipo 2, dentro dessa alimentação, você pode engravidar sem problemas. Não há problema algum, viu? pode fazer, sem problemas. Faça a alimentação, que é só uma questão de tempo para regular os seus hormônios e você tenha uma gravidez saudável. Ok? Luiz Antônio disse que faz um ano que descobriu que tem diabetes e já engordou 20kg. Pergunta o que faz. Você vai seguir a alimentação inteligente que eu mostro no programa Diabetes Controlada. Viu, Luiz? Você vai se tornar um aluno do projeto Diabetes Controlada hoje. Tem um treinamento aqui no final, quero que você clica aqui no link que o Matheus vai colocar aqui do suporte para você conhecer esse treinamento que esse treinamento vai fazer com que você perca peso e também controle sua diabetes de forma totalmente natural e sem efeitos colaterais. Ok? A Gislene Guissoni aqui disse que é muito grata por esses ensinamentos. Agradece aqui. Forte abraço para você, Gislene. Que bom que tenha ajudado. Adriana Barreiro fala que o esposo dela adquiriu diabetes tipo 2 está em tratamento porém quer engordar um pouco. O que ele pode fazer? Adriana, no caso de quem quer engordar que é a minoria mas existem essas pessoas você tem que equilibrar a quantidade de tubérculo que é o carboidrato fibroso macaxeira ou mandioca cenoura beterraba e fazer musculação para ganho de massa magra. A Lizin diz que não consegue baixar a glicose tem a diabetes tipo 2 dizia que é só seguir a alimentação inteligente que você vai baixar viu? A Nilcea diz que está entendendo agora melhor porque o médico dela proibiu o carboidrato sem açúcar porque está com gordura no físico no fígado e está com pré-diabetes devido a gordura no fígado na verdade não é devido a gordura no fígado não é devido a alimentação rica em carboidratos que causa todos esses problemas ganho de peso gordura no fígado diabetes tipo 2 na verdade é a resistência à insulina que causa isso tudo pressão alta não é a gordura que causa diabetes não é uma consequência da má alimentação tá bom? quem tem diabetes pode fazer jejum intermitente? a Ana Luisa pergunta se tiver controlada sim dentro da alimentação ok a Maquel Cardoso diz que adora minha par é enfermeira da saúde da família e está usando os ensinamentos é de Goiânia também forte abraço aí pra você Maquel que bom que você está usando saúde pública precisa de mais de profissionais atualizados quando o assunto é nutrição pra cuidar pra cuidar melhor dos nossos queridos pacientes que tem essa doença não é? a Jaque diz que o filho tem 3 anos com diabetes tipo 1 e gosta muito de banana que come banana duas vezes ao dia tá certo ou errado olha banana não é uma fruta boa pra quem tem diabetes ela tem muita frutose então tenta optar Jaque pelas frutas vermelhas né e pelo pelo próprio abacate o abacate é muito legal é uma fruta muito boa é uma fruta segura o coco o óleo de coco pro seu filho ter uma saúde melhor porque quem é diabético tipo 1 tem que usar insulina o pâncreas ele é destruído então não produz insulina a Simone Custode aqui lá de Uberaba pergunta sobre a melancia não é uma boa fruta porque tem diabetes ela tem bastante frutose também na verdade são poucas frutas que são saudáveis pra diabéticos é o abacate é o coco e os seus derivados óleo de coco copra do coco e as frutas vermelhas como o açaí a Marli aqui agradece pelos ensinamentos forte abraço Marli boa noite Marcia Ferreira tudo bem e o que mais que eu quero dizer pra vocês bom o que eu quero dizer aqui deixar essa essa reflexão e essa crítica sobre essa diabetes medicada apenas medicada o que que é importante você saber o seguinte não adianta ter a medicação se a alimentação está errada uma alimentação com 50 a 60% de carboidratos pra quem é diabético independente do tipo é um crime é errado é a mesma coisa de você dar veneno pra quem está intoxicado é a mesma coisa que você dá um remédio pra quem tem alergia aquele remédio poxa vida se a diabetes é um estado de toxicidade ao carboidrato como é que você vai dar uma alimentação rica em carboidratos essa é a grande questão é o X da questão pro tratamento de diabetes o tratamento de diabetes a base é a alimentação não é remédio remédio favorece apenas a indústria farmacêutica que pode até ajudar aí por um tempo mas não vai resolver a causa tem que ser tratada a causa da diabetes tipo 2 é a má alimentação e o tratamento de qualquer tipo de diabetes é uma alimentação de baixo carboidrato ponto final não dá pra fugir disso é impossível fugir dessa lógica tá bom pera e maçã Sandra é aquela história você tem que você tem que usar com muito cuidado porque essas frutas contém frutose e a frutose ela não passa pela insulina ela vai direto pro fígado inflamando o fígado leite e derivados prefira os derivados como os integrais como o iogurte ok e evite leite porque o leite tem a lactose e leite sem lactose também tem açúcar tem a lactose é uma farsa é um outro mito o que mais aqui pessoal nosso tempo já está passando já tem 25 minutos é um assunto bem vasto no setembro de eu vou estar abordando cada assunto desse com bastante calma com bastante detalhes e anote isso diabetes controlada é só com alimentação inteligente com alimentação de baixo carboidrato e o que é alimentação de baixo carboidrato pra fechar alimentação rica em gorduras saudáveis abacate óleo de coco gorduras das carnes banho de porco manteiga e fugir dessas gorduras inflamatórias como óleo de soja óleo de canola margarina fugir de trigo fugir de massas fugir de doces fugir de alimentos light fugir de barra de cereal porque tudo isso é rico em carboidrato e tudo isso piora a sua diabetes obrigando você a medicá-la obrigando você a usar altas doses de medicação independente de você ser diabético tipo 1 ou diabético tipo 2 você tem que fugir dessa não tem como fugir da boa alimentação que é a alimentação de baixo carboidrato Raíssa Souza oi tudo bem boa noite a Sôso Brissard pergunta se diabéticos podem fazer cetogenia pode sim o melhor tratamento para diabetes é a cetogenia não é fácil o que é cetogenia é a alimentação rica em gorduras saudáveis basicamente a base de gorduras e com um pouquinho de carboidrato fibroso a base de hortaliças vegetais o Tony pergunta se o arroz faz mal faz sim Tony arroz é veneno para quem é diabético pequenas doses podem até não fazer mal mas o problema é que o brasileiro gosta muito de arroz está na nossa cultura então acima aí de duas colheres de sopa ele deixa de ser colega e passa a ser inimigo muito facilmente então nós temos que pagar o preço não adianta querer ficar comendo frutas eu sei que é ruim as frutas são agradáveis mas para diabéticos a fruta ela vira gordura no fígado assim como o álcool boa noite Rubenita tudo bem? Sandra Carlos pergunta se jejum intermitente pode pode sim desde que a sua diabetes esteja sob controle o Pablo pergunta se a tapia o que faz mal depende da quantidade você tem que medir uma hora antes antes e uma hora depois se tiver aberto 140 ótimo a Verônica pergunta aqui se os integrais são ruins também são sim a única coisa boa que tem integral são os queijos laticínios iogurte integral o resto é tudo ruim para quem tem diabetes cereais integrais isso é açúcar puro a Diz pergunta pode comer ovos todo dia? pode e deve de preferência ovo caipira é um alimento excelente para diabético a Sônia disse que não toma insulina graças aos meus ensinamentos obrigada Deus abençoe Deus te abençoe também Sônia fico feliz demais ganhei meu dia com esse depoimento viu? as Clem perguntam se pode comer alimentação inteligente pode não deve alimentação inteligente é o tratamento para diabetes é a base do tratamento para diabetes quais são as gorduras saudáveis então? óleo de coco abacate gorduras das carnes banho de porco manteiga tudo isso são gorduras boas gorduras das próprias carnes queijos gordurosos evite o leite mas os derivados do leite é bem melhor como queijos gordurosos iogurte integral o que mais? coalhada integral kefir também sem problemas então faça aí os derivados do leite porque o leite tem lactose vai piorar a saúde de quem é diabético ok pessoal? então vou ficando por aqui para essa nossa live não ficar tão extensa e mais uma vez eu peço para você que me assistiu primeiro quero agradecer a presença de vocês convidar vocês agora o link aqui abaixo tem um mini treinamento gratuito para você entender melhor sobre diabetes pré-diabetes e se cadastrar agora basta clicar aqui no link que tem aqui um mini treinamento muito bacana para que você possa entender melhor sobre diabetes controlada através da alimentação inteligente já adotada na Suécia ok? um forte abraço para vocês gente gratidão por tudo compartilhe esse vídeo na sua linha do tempo se você ainda não fez isso curta e marque um amigo que está com sobrepeso obesidade ou que tem diabetes ou pré-diabetes eu que agradeço aí Verônica Fabiane todos vocês um forte abraço vamos conversando tchau tchau até a próxima tchau